E quem conhece, se quiser colaborar com a campanha, declara o seu amor. Você sabia que todo brasileiro pode autorizar que até 6% do seu imposto de renda aqui ficaria para o governo passe a ser destinado para esse projeto? Na vida toda nós precisamos de apoio, não sabemos quando, mas o certo é que vamos precisar de alguém em algum momento. Chega de só ouvir que o Brasil é um país de desigualdades. Nós podemos mudar isso com solidariedade. Todos nós podemos ter essa atitude com a campanha Declare Seu Amor. Que destina parte de seu imposto de renda para o futuro de quem é o futuro de nosso país. E isso não custa absolutamente nada para você. Faça como eu, faça como nós e declare seu amor.